E aí povo, beleza? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês. Se gostar aí do canal, né? Dá-lhe o zoca aqui, se inscreve, né? Tem muita gente que assiste o canal, as visualizações dos vídeos não são baixas não, gente. Tem muita gente que assiste o canal. Eu vejo lá que o YouTube me manda, as pessoas que assistem o canal, eles têm essa estatística, tá? A gente sabe. O número de pessoas que assistem o canal, mas não são inscritas, tá? E as que são inscritas que às vezes não assistem o que eu mando. Tipo isso. Então, se você me acompanha há um certo tempo, gostar aqui de mim, né? Entra, se inscreve. Isso é importante pra mim, tá? O número de membros, de pessoas que me seguem é importante. Também a questão dos likes pesa bastante pro YouTube, tá? Então, vamos embora lá. Pro YouTube não ficar depois boicotando a gente. Vocês sabem, o YouTubezinho, às vezes, gosta de canal que não dá muita, né? É claro, né? É uma empresa, eles querem o movimento. Vambora, vambora! Rande, Tchau e Rakan. A Rande arrumou namorado. Desencalhou, né? Saiu de carimbance, foi passear em outras terras e apareceu esse Rakan aí, tá? Então, tá um tumultozinho aí em torno dessa história dela com o Rakan, porque primeiro que falaram que o Rakan traiu ela, a gente já viu o historiante e agora querem saber sobre a família dela, do Rakan. Parece que a família do rapaz não gosta, que é muita diferença social, o cara é melhorar, né? Tem outra vida, outro tipo de vida e a Rande é uma pessoa pública, é uma atriz, né? Enfim, parece que o perfil de Rande não agradou muito a família. Vamos ver se é verdade ou não e como é que são as coisas nesse momento. Será que eles já resolveram essa parada? Vamos lá, Rande, Tchau e Rakan. Como é que tá esse namoro? Se ajustar, não se ajustar. Por isso que eles foram assistir uma apresentação do Andréa Bicciela, né? Andréa, vamos lá. Já, já, olha. Rande, Tchau e Rakan. Como é que tá o namoro? Como é que tá o namoro? Opa! Energias negativas, muita gente aí tentando atrapalhar. Uh, Eremita. Uh, nove de paus, obstáculos. Rande copas. Vamos lá. A família deles já saiu ali, hein? Puta merda. Olha só, gente. Olha só, gente. Estou tentando achar uma solução pra situação deles, tá? O que que... A família já aceitou? Não. A família não aceitou? A família não aceitou? A família não tem... Não gosta muito do perfil de Rande. Por quê? Não sei, gente. Vai saber Cristo, né? Como eu costumo falar. Mas assim, eu vejo que eles estão tentando dar tempo ao tempo, Eremita, tá? Não ficar ligando muito pras energias negativas. Dar tempo ao tempo em relação a esses obstáculos. Aqui vejo ele, ele gosta dela, tá, gente? De rede copas, tá? Ele... Ele aqui pensando. Não dá um tempo... Não dá um tempo em forçar a barra com a família. Alguma coisa nesse sentido, tá? É uma estratégia, né? Estão assim, no quietinho, meio que no escondidinho. Não estar da aliação no mundo. As coisas... Nossa, estar da aliação não existe, gente. Dez de copas pra família. Então, eu diria pra vocês que a família ainda não é a favor, não. Eles não resolveram essa questão. Estão buscando uma solução. A Rande quer muito que essa história mude, tá? Esse obstáculo mude. Eles estão tentando achar uma solução, indo pelas beiradas. Tentando achar uma solução com sabedoria. Por enquanto, eles estão assim... Não estão convivendo muito o namoro. Não estão convivendo muito com a família. Está no escondido. Está no quieto. Como estratégia pra ver se a família aceita, tá? Então, uma coisa ainda... Tá meio nervosa, não está muito não. Vamos ver o futuro dessa situação. Qual o futuro dessa situação, então, tá bom? O namoro de Randecelo e Rakan. Vamos ver o futuro dessa situação. Randecelo e Rakan. Se não caiu virada, eu não vou aceitar. Eita, tem uma rainha que é a mãe dele, né? Brava. Daquelas sobras pentelhaças. Vamos ver. O futuro do relacionamento de Randecelo e Rakan. A justiça. Dez de pau. Gente do céu. Pô, não gosta da menina. Que merda, hein? Hum, caminho a ser recorrido. Hum. Sério, gente. Muito difícil de achar na harmonia com essa família, hein? Eles têm torcida por uma outra moça, parece. Deixa eu ver. Olha. Hum, namorado. Olha, gente. Sinceramente. A família não vai aceitar, não. Não adianta esperar o tempo passar. Tem uma sogra que saiu, que caiu a carta aqui, olheira. Uma rainha de espada. Tem uma sogra que dá aquelas velha bruxa, sabe? Meu Deus. Sabe? Tipo, Nazaré. Sabe? Rainha de espada brava. Eu senti a energia dela bem pesada. E eu vejo, gente, ó. Ainda, às vezes, com dúvida por conta dos conflitos. Ainda é namorado. Sem saber o que fazer, tá? Muita energia negativa. Muita briga. Muita discussão. A família não vai aceitar, então. Não vai aceitar. No futuro próximo aí, digamos, a de hoje, no máximo aí, três, quatro meses, continuará não aceitando, não gostando. Veja um caminho difícil pra esse relacionamento, tá? Bem difícil. Muitas dúvidas vão parar aí pros dois. Vamos ver se esse relacionamento continua ou termina, né? Rande e Ratan. Continuam com todas as adversidades ou vão terminar este relacionamento? Vamos ver. Rande, Pescello e Rakan. Vamos tentar se distanciar. E aí, sei lá, a mãe dele é queimbozinha. Ih! Gente, essa mãe dele é um penteiro. Olha, não falei? Olha a rainha de espada aqui, ó. É ruim. Ela tem outra pessoa. Olha, gente. Ela tem aqui, Rande saiu no corte. Não é Rande, essa rainha de copas, tá? Ela tem desejo de que ele case com outra pessoa. Olha, eu não vejo que eles vão terminar por conta disso. Mas isso vai trazer tanto problema. Sinceramente, eu não aposto nesse relacionamento por conta dos problemas externos, tá? Tem uma mãe aqui. Não sei se é mãe, se é avó, se é madrinha, se é tia, seja o caralho que for. A mulher lá da família do Rakan. É o bicho. É o bicho, gente. A mulher, entendeu? Então, assim... Vai ser difícil, hein? Tarefa difícil aqui pra Rande e pra Rakan. Então, assim, eu vejo que existe uma grande possibilidade de eles não continuarem juntos por conta de interferência de familiares e de outras pessoas, tá bom? Mas também não fala que é impossível. Depende muito do querer deles. Mas vai ser uma briga fúneida, vai ser uma briga ferreira. Principalmente com essa rainha de espada aqui e com o resto da família, tá bom? É isso. Beijo. Tchau, tchau, gente.